Esse vídeo é um oferecimento da GearBest.com. Lá você encontra os melhores smartphones, tudo para informática, eletrônicos em geral e uma infinidade de gags com os melhores preços do e-commerce mundial. A loja está situada em Hong Kong e tem suporte em português para todo o mercado brasileiro, inclusive fanpage totalmente em português. E lembrando que o frete é grátis para qualquer compra. Conheça a loja clicando no primeiro link da descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.